Jesus Cristo é superior a Moisés. Sendo assim, santos irmãos, participantes da Convocação Celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto, toda a casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos, com fé perseverante, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. E até a próxima. Tchau, tchau.